Olá, eu sou o Capella e neste vídeo vou mostrá-los como conseguir uma das chaves da academia no Elden Ring. Primeiramente, vou usar como ponto de partir das escadas do começo de Raya Lucaria. A chave que vamos pegar está neste local onde eu marquei, e agora vou mostrar o percurso até lá. Pronto, a chave em questão está atrás deste dragão aqui, ele bem forte então eu recomendo que só vá de fininho e pegue a chave e depois saia correndo, mas se estiver se sentindo corajoso, você pode tentar matá-lo. Enfim, este foi o vídeo, espero ter ajudado, até a próxima e falou!